Estão abertas, 261-817-205 ou 261-817-206. Estão a gostar de ouvir aqui o nosso convidado a cantar, o Francisco Cabrita, que veio do Barreiro, de propósito, aqui a Máfara, para estar aqui convosco, aqui na Rádio do Conselho de Máfara, no Disto é que eu gosto. Ele que veio ontem, ontem, antes e ontem. Quinta-feira à noite, sim. De quinta-feira à noite, de Amsterdão, onde esteve a tocar para os estrangeiros. Não, em Trabalha, não foi a tocar, foi em Trabalha. Ah, foi em Trabalha. Foi em Trabalha. Ah, foi em Trabalha. Pensava que tinha sido uma atuação. E o Francisco tem participado em festivais da Guardião também? Muito poucos. Talvez no início, há 16, 17, 18 anos atrás, mas já há muito tempo que não. Mas se for convidado, é um caso, considerado, se na agenda estiver livre, não é? Sim. Muito bem. Aqui há um tema que eu estou também que está se aproximando, mas ainda dava para ouvir este. Aqui diz, ela é safada. Também é este, eu conheço isto de outro lado. Às vezes é... Ela é mesmo safada. É, tem dias. Tem. Se calhar vou trancar as linhas, o melhor é ouvir-me. Pode ser. O que é que ela quer? Essa mulher é mesmo complicada, ela é safada, é pior que eu. Enquanto estou a estar toda vizinha, ela está no cancinho com um amigo meu. Só sei que a santa vez é tudo conta, ela importa, eu ligo mais. Porque no fundo eu tomendo os corpos, por isso eu encontro tudo o que ela faz. Ela é safada, mas eu gosto dela, é gosto dela, é gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela, é gosto dela, é gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Quando ela volta, não me encontra mais, também foi atrás de um rabo de saia. Quando nós conseguimos andar na linha, somos farinha, do mesmo sal. Ela é safada, mas eu gosto dela, é gosto dela, é gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela, é gosto dela, é gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Para aí! Essa mulher mesmo complicada, ela é safada, bem pior que eu. Enquanto estou com a nova vizinha, ela está vindo assim com um amigo meu. Não sei que essa promesa, tu não conta, ela ainda é pronta, nem eu vivo mais. Porque no fundo também dou meus pães, por isso eu vivo, tudo o que ela faz. E agora vem aqui! Ela é safada, mas eu gosto dela, é gosto dela, é gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela, é gosto dela, é gosto dela, é gosto dela. Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Ela é safada, mas eu gosto dela, é gosto dela, é gosto dela. E agora? Ela é safada, mas eu gosto dela, como os pães para o outro, igual a tampa e a panela. Música Música